Tem um comentário recorrente lá nos teus vídeos que tu olha assim, caralho. Nossa, de novo esse comentário aqui. Ah, e tem o das fezes, né? Do cocô. Ah, tá. Esse direto. Imagina esse cara cagando. É, tem... Ah, é... Tanta gente passando fome. E olha lá. Às vezes, assim, 99% dos desafios eu como tudo, entendeu? E o cara, desperdício. Desperdício? Eu comi tudo. Tô entendendo. Não houve desperdício. Tem alguns vídeos que a gente faz ação social já tem um tempo, né? Acho que desde... Antes da pandemia a gente não fez nenhuma ação social. Mas tem vídeo de doação. Na verdade, teve um agora na pandemia que era um restaurante de umas amigas nossas que... Cara, já tava praticamente fechando as portas por conta da pandemia. A gente... Eles fizeram uma vaquinha. A gente foi... Foi esse do Burrito, inclusive. Que aí a gente divulgou a vaquinha. Elas conseguiram arrecadar o dinheiro. Aí não vão fechar. Legal, cara. Aí chega o cara. Não, mas tá ajudando o empresário. Oi? Tá ajudando. Eu falei, cara, eu acho que é importante ajudar, entendeu? Assim, são pessoas próximas dela. Caralho, tu não vai ajudar o empresário? Beleza, tá bom. Aí o empresário fecha e o desempregado vai todo mundo... Nego é burro, né, cara? Que loucura, cara. Não, e cara, eram pessoas reais. Não era... Ninguém tava enriquecendo ali. Era uma loja, sabe? Familiar e... Enfim, mas tudo bem. As pessoas gostam. Assim, e os vídeos de ação social... Eu vejo que também as pessoas não reparam tanto na ação social. Tem um ou outro comentário ali. Pô, que legal. Ajudou e tal. Como é que... Ajudou e tal.